NERD Rabugento Bem vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento, eu sou Rodolfo Castrezana e o episódio de hoje apresenta a lista com as novas séries do mês de setembro de 2017. Está atrasado, eu sei, mas estão saindo, em breve saem outubro e novembro. E você vai descobrir novas séries, e eu tenho certeza que mesmo sendo séries do ano passado tem muita gente que nunca ouviu falar de metade delas. É a oportunidade de você sair na frente de todo mundo. A Amazon Prime tem o costume de liberar o episódio piloto de algumas séries para o público assistir e avaliar, coisa que eu acho legal, todo serviço de streaming deveria fazer isso. E a Kid Called Mayonnaise foi um desses pilotos. É sobre um garoto chamado Mayo Davis, que se muda para Los Angeles com a mãe, que toma conta de um desses hotéis baratos e ele se apaixona por uma garota misteriosa. Não sei a sua idade, mas o público alvo dessa série é infantil. Mas o legal é que ele não trata esse público como idiota, é até bem escrito. Mas só existe o piloto até agora, a Amazon nunca mais falou sobre esse projeto. Outro desses pilotos da Amazon, Will vs The Future, é uma ficção científica para um público infanto-juvenil. Uma garota do futuro, chamada Tina, volta para o passado para encontrar Will, um garoto que quando crescer vai criar um aparelho que provavelmente vai destruir o mundo. Sabe o Exterminador do Futuro? Pois é, só que aqui para crianças. Por enquanto apenas o piloto está disponível. Ainda nessa lista de pilotos da Amazon, Skyward é outra série infanto-juvenil de ficção científica. Duas crianças têm um podcast sobre alienígenas e aparições paranormais em uma pequena cidade dos Estados Unidos, e junto com um terceiro garoto eles descobrem que os alienígenas talvez existam e precisam capturar um deles para provar que a verdade está lá fora. Se você tem filhos, essa é uma versão infantil de Arquivo X até que interessante. Mais uma série que apenas o piloto está disponível. Eita, mais uma série infanto-juvenil, mas dessa vez da Nickelodeon. Chega de Amazon Prime por enquanto. Frank é uma androide experimental que precisa se passar por adolescente depois que sua criadora rouba ela do laboratório que queria desmontá-la. Se você é uma menina de 11 ou 12 anos, ok, essa série é pra você. Mas se você é um homem adulto com mais noventa por cento do público do Nerd Rabugento não vai querer perder o seu tempo com essa versão do século XXI meio sem graça da Super Viki, lembra? Lembra da Super Viki? Série inglesa do Channel 4 sobre dois irmãos adotivos que voltam para casa para o funeral do pai. É uma série meio estranha, cheia de humor negro, daquelas que causam um certo desconforto em quem assiste. Parece ser uma comédia, mas é drama. Parece ser um drama, mas é comédia. Série neozelandesa em cinco partes sobre a vida de Michael Bungay, um famoso advogado criminalista da Nova Zelândia. Meio comédia, meio drama, tem uma pegada de série inglesa e eu me esqueci dela assim que terminei de assistir ao episódio piloto. Eu coloquei essa série na lista porque estreou em setembro, mas eu sei que nenhum de vocês vai se dar ao trabalho de procurar para assistir. Em uma calma cidadezinha, no meio do nada, no Canadá, um xerife inglês passa a enfrentar todos os problemas que uma refinaria de petróleo recém chegada traz com ela. Aumento da população, drogas, prostituição, crime e conchavos políticos. Tem o Tim Roth no papel de xerife e eu sei que muita gente aqui gosta dele, mas não caia nessa armadilha. É uma série meia boca, com diálogos e situações óbvias, não tem absolutamente nada de novo pra ver aqui. Entre todas as séries infanto-juvenis de que eu falei neste vídeo, essa é a pior de todas. Dois irmãos adolescentes que precisam e conseguem entrar em uma renomada escola de elite onde sua mãe, recém falecida, estudou. Rivalidade, romance e mistério em uma série sem a menor graça direcionada para adolescentes sem cérebro. Tem na Netflix, mas passe longe. Série policial espanhola sobre um policial que morre durante uma perseguição a um serial killer. Lá no céu descobrem que ele foi morto por engano e reencarna um sujeito em outro policial e, obviamente, assim que ele volta para a Terra imediatamente ele vira parceiro da própria filha que também é policial. Nem aquelas comédias absurdas dos anos 70 conseguiam ser tão sem noção. E nem comédia é, é drama. Fuja. Um drama da HBO criado por David Simon sobre a legalização e a consequente ascensão da indústria pornográfica em Nova York no final dos anos 70 até o meio dos anos 80. Essa é, sem dúvida, uma das melhores séries que foram lançadas em 2017 e de longe. Essa é aquela dica quente, você não vai se arrepender. E melhor, já garantiu uma segunda temporada. The Orville é uma versão pobre e genérica de Star Trek, criada por Seth MacFarlane, o criador de Family Guy e American Dead. Tão parecida com Star Trek que parece que alguns trackers têm até preferido ela à Star Trek Discovery. A Paramount tentou até proibir que a série continuasse, de tão parecida que era, mas aí a Fox alegou que era paródia, e paródia pode, então a série continua no ar. Laura e Andrew vivem no mesmo bairro, tem filhos na mesma escola, aquela vidinha pacata, e de repente um se atrai pelo outro e tem uma noite de sexo. Acontece que no outro dia Laura acusa Andrew de estupro, enquanto ele garante de pé junto que o sexo foi consensual. Alguém estará mentindo. Assim como a série americana The Affair, Liar, que é inglesa, apresenta dois pontos de vista diferentes para o espectador ficar em dúvida sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Se você gosta de um drama com um certo suspense, veja. Gabriel Markham é um detetive marcado emocionalmente e fisicamente por um serial killer e agora ele vive obcecado por ele. Relic é uma minissérie britânica policial contada ao contrário. Começa pelo final, com o suspeito capturado e a história vai voltando e gradualmente a verdade é revelada. Relic, se você não percebeu, é killer escrito de trás pra frente. Um ato de vandalismo acontece em um colégio americano e oh, pirocas voadoras são desenhadas em todos os carros dos professores no estacionamento da escola. E a série apresentada como se fosse uma sátira versão documentário, os personagens precisam tentar descobrir quem é o verdadeiro culpado. Olha, essa é uma série com uma pegada bem diferente do que aquela que você está acostumado a ver. Eu gostei, indico, mas não posso garantir que todo mundo vai curtir. Philip K. Dick é um dos mais importantes fornecedores de história de ficção científica para o cinema e para a televisão. Blade Runner, O Vingador do Futuro, Minority Report, O Homem Duplo, O Vidente, Agentes do Destino, The Man in the High Castle, tudo dele. Electric Dreams é uma antologia ambiciosa que apresenta algumas histórias criadas pela mente desse gênio da ficção científica. São dez episódios independentes com histórias fechadas, assim como Black Mirror, por exemplo. Se você é fã de ficção científica, dê uma olhada. Steve e Nick formam um casal que decidiu largar a vida na cidade grande e se mudar para o campo em busca de mais qualidade de vida e tranquilidade. Acontece que as coisas não são tão simples quanto eles poderiam esperar. Se você tem pavor de ficar sem internet, assista. Ou não. Simon Porter é um estudante de medicina que antes de passar no exame e se tornar um médico de verdade, trabalha em um hospital e torce para não matar nenhum paciente enquanto isso. Primeiro eu não sou fã de séries médicas, segundo essa comédia parece querer ter uma pegada da antiga Scrubs, mas não chega nem perto. Você não precisa assistir. Uma série que se passa em torno de um ateliê de moda em Madrid no final dos anos 60. Tem cara de novela, texto de novela, atuação de novela e ainda é falada em espanhol. Quase uma novela mexicana. Eu diria para você passar longe, mas a série se tornou o maior sucesso na Movistar Plus na Espanha e garantiu até uma segunda temporada, o que não significa muita coisa. A história é de uma família de mafiosos canadenses com todos os clichês do gênero lealdade, poder, cobiça, decepção, vingança. O chefão da máfia de Montreal, Vitor Resuto, consegue unificar todo mundo do crime na cidade e cuida de tudo como se fosse um administrador de empresas por anos, deixando todo mundo satisfeito. Mas, quando ele vai parar na cadeia por um crime cometido em 1981, o império da família Rizuto começa a desmoronar. Até tem uma pegada interessante, mas é muito mais do mesmo pra valer a pena assistir. Anime da Netflix sobre um caçador de demônios, da chamada Majestocracia, que é tipo uma celebridade da alta sociedade, de Neil Yokio e que está triste por ter terminado recentemente o seu relacionamento com uma socialite. Eu sempre digo que não sou muito fã de animes e Neil Yokio é um bom exemplo pra eu continuar assim, mas se você assiste e conhece alguns bons, tipo One Punch Man ou Berserk, por favor me indique. Essa série animada conta a história real de algumas figuras da música country americana, contadas por quem viveu os momentos de sucesso ou não com eles. Tales from the Tour Bus é uma pequena joia escondida na programação da Cinemax que se você for curioso e gostar dessas histórias, vale dar uma olhada, é realmente uma pérola muito boa de assistir. Dez anos antes dos eventos da série original de Star Trek, acompanhamos as aventuras da tripulação da nave USS Discovery em busca de novos mundos e novas civilizações. Eu soltei no começo deste ano um vídeo sobre Star Trek Discovery em que eu comento sobre a série e sobre o meu amor por Star Trek. Clica no link, que está aqui em cima, e assista ao vídeo para saber mais. Ou um bando de maconheiros que conseguem superpoderes graças a um tipo especial de maconha? Não é uma série muito fácil de encontrar, tem alguns episódios disponíveis no YouTube, mas sinceramente eu não sei se vale a pena o trabalho. Quando disseram que iam lançar um spin-off de The Big Bang Theory eu tosse o nariz e imaginei que seria uma série caça-níqueis apenas para encher linguiça. O enredo acompanha a infância do Sheldon, aquele gênio problemático da maior e mais assistida sitcom desta década. Acontece que Young Sheldon não é The Big Bang Theory. É completamente diferente desde sua apresentação até a qualidade do texto e é melhor em todos os aspectos. Se você não estava vendo por algum ranço eu te entendo, mas eu garanto que vale a pena dar uma olhada. Gracie Mark é uma jovem e pobre imigrante irlandesa que migra com a família para o Canadá e que acaba sendo condenada à prisão perpétua pela morte do seu empregador e da governanta dele, em 1843. Alice Gracie é a dramatização da história real de uma das figuras mais enigmáticas e conhecidas do Canadá no século 19. Uma minissérie bem feita, bonita até, mas eu achei enrolada demais para chegar no ponto principal. Alex, em 1991, tinha 14 anos e se mudou de Chicago para Los Angeles quando sua mãe se casou novamente. Em 2017 Alex tem 40 anos e sua vida profissional dá uma certa enroscada. Em 2042 aos 65 anos Alex percebe que mesmo tendo construído uma empresa de sucesso ele ainda precisa procurar a sua verdadeira paixão. E é isso, bobagem, tanto que já foi até cancelada. Sean Murphy é um jovem cirurgião, jovem mesmo, acho que ele tem uns 17 anos no máximo com autismo, que se muda da sua cidadezinha natal para a cidade grande para trabalhar em um grande hospital. A ideia é aquela básica do garoto diferente, com habilidades excepcionais que não se encaixam no mundo normal. Eu não vi nada muito diferente nessa série. Quando Brasil Colônia declara independência de Portugal em 1822, Geraldo, um funcionário do Palácio Imperial, no Rio de Janeiro, se vê obrigada a se adaptar às mudanças e aceitar a corrupção para manter sua posição e status. Uma minissérie de comédia, com uma crítica social mais ou menos óbvia, mas até que com boas piadas dá até para assistir na falta de coisa melhor para ver. Fernanda Torres divertida como sempre. Patricia Campbell é a vice-diretora da mais avançada agência secreta de vigilância americana, e ela lidera um grupo de operações especiais que salva americanos inocentes das mãos dos terroristas mais perigosos do mundo. Uma série tão boa, mas tão boa, que foi cancelada antes de terminar a primeira temporada. Uma agente do FBI desaparece durante a caçada a um serial killer. Como pode ter mais serial killer que gente na série de televisão gringas, pelo amor de Deus? Então. Aí depois ela desaparece, é dada como morta e seis anos depois alguém a encontra viva, e na volta ela descobre que seu marido se casou com a sua melhor amiga, e eu juro que espero que o público do canal do Nerd Rabugento seja exigente o suficiente para não assistir a séries ruins como esta. Vocês são muito melhores do que isso, eu tenho certeza. A televisão americana se empolgou com o sucesso de séries baseadas em crimes reais que ficaram famosos, como o do O.J. Simpson, e Law and Order True Prime é uma tentativa de entrar nessa onda. A idéia de True Prime era criar uma antologia sobre o assunto e começaram com o assassinato dos Menendez em Beverly Hills. Era criar, pois foi mal das pernas e já foi cancelada. Um time de elite da marinha americana precisa resolver missões secretas de alto risco quase impossíveis de serem completadas. E essa patacoada americanoide é aquele tipo de série que você, sujeito inteligente e de bom gosto, não precisa se submeter. O seu tempo é precioso demais para essas bobagens que poderiam ter ficado no passado, junto com os filmes do Steven Seagal da vida. Baseada em uma peça de teatro, Overshadow é sobre uma youtuber chamada Imogen e a sua obsessão pela fama online, e tem uma concorrência com a sua nova melhor amiga, e eu sei que existe um público para essa série, mas eu tenho certeza que se você me assiste agora não é esse público. Uma série no ar da Rede Globo que se passa no Rio de Janeiro dos anos 50 sobre Zosimo, um detetive que tem um caso diferente por episódio para resolver enquanto tenta acertar o seu relacionamento com Marlee. Não é a pior coisa do mundo, mas infelizmente segue o padrão Globo de novelas e termina até com um casamento. Uma animação meio anarquista da Netflix sobre a puberdade e a adolescência. Eu gostei bastante de algumas tiradas, o monstro da puberdade do menino, a monstra da puberdade da menina e me tirou até algumas risadas, mas é um humor meio pesado e mais ou menos politicamente incorreto. Talvez seja melhor você, pessoa sensível demais, pular essa. As Aventuras da Incrível Família Real dos Inumanos, uma raça fantástica e cheia de poderes, criada nos quadrinhos por Jack Kirby e que vive na Lua, mas que é obrigada a fugir para a Terra depois de um motim. A Marvel pensou em usar os Inumanos como seus novos X-Men pela gama de personagens que poderiam vender como bonequinhos, mas a idéia era tão ruim que a própria Marvel não se importou e cancelou a série antes mesmo dela estrear. Mas ela estreou mesmo assim, teve direito a piloto no IMAX, no cinema, eu estava lá. De vez em quando eu faço essas coisas, deixa eu. Por que o público gosta tanto de séries ruins? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Esses vídeos do Sérios do Mês levam mais tempo para serem produzidos do que vídeos de críticas e análises normais, então é legal ouvir a sua opinião sobre eles. Obrigado por assistir e se você quiser apoiar diretamente o Nerd Rabugento e o Sérios do Mês você pode fazer isso pelo Apoia-se. É uma coisa que realmente ajuda.